E ela me chupando dentro da BM, com os gritos lacrados e fumaça pro ar Eu tomo de ação, hoje o coro come, os perrego só me ensina pra amassar Eu me puxo um tremê, ela pede por prazer, pra fazer o que, né? Vou satisfazer Pode gritar que tamo, tacou, pode gritar que tamo Tá carteira cheia de lobos, fica mais fácil Prendi pros de fé, o resto é banho culpado Não me dava bola lá nos tempos do passado Hoje me implora só pra sentar, pra sentar Pando da H, além da dará, seu fogo não apagar Nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, bichinha safada Pede o tom, a tropa vai te dar Mandraca, não entenda, dará O fogo não apaga, nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, lembra com a safada Pede o tom, a tropa vai te dar Butch on me, sai no cinto da luv Calha, eu acho que quer ouvir Faz ela, você subir, vai se acender Pra cungu ela se rende Se tira a cutipa e fende Imposta sabendo sua voz, eu acho que eu vou subir Putipo não me, sai no cinto da luv Sai no cinto da luv Sai no cinto da luv Putipo não me, sai no cinto da luv Ela, você quer ouvir E faz ela, você subir Mandraca, aumentando a tara Seu fogo não apagar, nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, bichinha safada Pede o tom, a tropa vai te dar Mandraca, aumentando a tara Seu fogo não apagar, nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, lembra com a safada Pede o tom, a tropa vai te dar Pede o tom, a tropa vai te dar Pede o tom, a luz, sabe que eu não vou parar Tomei bala azul, quero ver você suar Grave tá monstro, mas não brinze acompanhar Pode gemer, quicar, não vai me machucar Pede o tom, a luz, sabe que eu não vou parar Tomei bala azul, quero ver você suar Grave tá monstro, mas não brinze acompanhar Pode gemer, quicar, nós vai te machucar Mandraca, aumentando a tara Seu fogo não apagar, nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, bichinha safada Pede o tom, a tropa vai te dar Mandraca, aumentando a tara Seu fogo não apagar, nem se é ciente, eu tô louca, prepara Solta pão na raba, mandraca safada Pede o tom, a tropa vai te dar